Olá criativos, seja bem-vindo ao canal! Neste vídeo eu vou mostrar para você como criar um post animado para a igreja utilizando a conta gratuita do Canva. Dito isso, bora para o vídeo! Ok, vou dar início ao projeto. O post vai ter 1080 por 1080. Nesta imagem eu baixei no site Winplash. Lá você pode baixar imagens de forma gratuita. O link está na descrição. Ok, eu vou colocar a imagem nesse ponto. Certo, vou continuar colocando os elementos que compõem o fundo. Como não temos uma ferramenta específica de criação de gradiente no Canva, vamos utilizar esse objeto para a criação do nosso gradiente. Note que esse objeto tem a opção de editar as cores. Com isso conseguimos criar um gradiente que combine com o layout. Vou continuar colocando os elementos que compõem o fundo e agora vou utilizar essa imagem de papel rasgado. o fundo está pronto, agora vou começar a inserir os textos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou bloquear os elementos do fundo para não correr o risco de ficar selecionando. Ok, fundo bloqueado. Agora vou continuar inserindo os textos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Faltou animar a data Agora eu vou desbloquear as partes do fundo para animar o gradiente E é isso, agora é só exportar como MP4 e utilizar nas suas redes sociais Bom, é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!